Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Para a gente fechar esse módulo, o que falta? Tem um ajuste final que eu gosto de fazer, que é de ajustar o bone roll do osso. Isso daí foi uma aula que eu chamei de direção dos ossos. Isso é bom fazer para evitar problemas. Então o que vocês fazem? Põe o seu objeto na visão frontal, ortogonal. O meu já está, então a visão ortogonal, lembrando, frontal é 1. É a tecla 1, né? Opa, esqueci de ligar o add-on aqui, é só um minuto. Deixa eu ligar o add-on aqui. Então a gente vai usar a tecla 1, né? E a tecla 5, né? Para ficar na ortogonal. Você vai selecionar todos os ossos com a tecla A no modo de edição. Você vai apertar Ctrl N, Ctrl N, e aí você vai escolher a opção View Axis, tá? Isso daí ele vai recalcular todos os seus ossos, salva, ok? Então é bom para que ele corrija a angulação dos ossos. Tá, o que eu vou fazer agora para testar? Vamos aplicar agora, como? Entra no modo objeto, seleciona a malha, seleciona o esqueleto, Ctrl P, Wizz Automatic Wave. Entra agora no modo pose do esqueleto e testa. Começa a testar para ver como que ficou a sua estrutura de ossos, ok? Cabeça, como ficou a cabeça, pescoço. Então agora você testa os ossos. Esse aqui não precisa tanto testar, porque ele não vai deformar. Mas, por exemplo, ele já está, praticamente, está com uma cara boa já. Então ele já está com uma cara boa para a gente começar a trabalhar com ele. Ele está com uma cara boa. Depois a gente vai ter que, lógico, fazer alguns ajustes, ok? Isso é normal, a gente tem que fazer alguns ajustes depois. Mas aí, ó, ele está deformando já, ó. Então ele já está deformando o que a gente precisa. Então se pegar também aqui o dedo, ó, ele está deformando, ó. Então, aí, ó. Então ele está com uma cara já boa já para o que a gente precisa. Tá, como vocês podem fazer agora para praticar? O que vocês podem fazer agora é, praticamente, pegar, né, e outro personagem e começar a mexer com ele para ver o que que acontece, né? Para ver... Tem casos que eu tenho que ajustar ossos? Sim, tem casos que você tem que ajustar ossos. Mas isso daí é um assunto para outra aula, ok? Por exemplo, ó. Eu, particularmente, não gostei um pouco dessa deformação que ele fez aqui na mão, ó. Mas vou deixar assim por enquanto. E também não gostei muito dessa deformação que ficou, por exemplo. Aqui até que não ficou tão ruim, ó. Não ficou tão ruim. Às vezes aqui é um ponto crítico, tá, pessoal? Aqui geralmente é um ponto crítico. Opa. Então, mas a mão depois eu vou ter que mexer nela um pouco para dar uma ajustada, ok? Porque, principalmente, essa parte de cima aqui, ó. É bem visível de ver que a hora que ele vai fechar a mão, ó. A mão está deformando. Está deformando. Se bem que não está tão ruim não assim, mas a gente vai melhorar um pouco depois disso. Mas beleza, pessoal. Com isso, então, eu fecho esse módulo, que é o que eu queria mostrar para vocês. Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima aula. Até mais.